Olá, tudo bom? Aqui é a Ives Lopes do blog Bolsa de Ideias de Negócios. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E é um vídeo bem especial para o nosso primeiro vídeo de resultados. Bem, eu vou mostrar exatamente o que eu fiz para conseguir a minha primeira venda no Hotmart. E antes disso eu quero mostrar na tela do computador os números da nossa primeira venda. Veja aí com a gente. Bom, eu estou aqui na tela do computador para mostrar para você, entrando na minha conta do Hotmart, para que você possa ver a venda que foi realizada, ok? Então vamos logar. Entrar. Pronto, já entrei aqui na minha tela. Olá, Ives. Você está vendo aqui R$ 235,95. Foi a venda de um único produto, certo? Essa aqui é a comissão de um produto. Na verdade, nessa semana eu vendi três, só que a confirmação do Hotmart chegou de um. Então, das outras duas vendas ainda vão chegar a confirmação. Depende do banco confirmar também. Então, eu oficialmente estou comunicando a primeira venda, que é essa que foi confirmada pelo Hotmart. Está aqui R$ 235,95 com um único curso. Bem, agora que você viu aí na tela do computador os nossos resultados, eu gostaria de dizer para você que não é fácil mostrar, compartilhar tantas informações, porque eu sou uma pessoa bem reservada, mas eu entendo a necessidade e a importância de compartilhar isso com você. Porque, de uma certa forma, os negócios digitais, os negócios online, ainda são um tanto desconhecidos para muita gente. E eu queria que você soubesse que é realmente possível, que é possível ter resultados, que é o negócio do futuro. Por isso, eu quero mostrar para você o que eu fiz para conseguir a primeira venda, a primeira venda de muitas. A primeira coisa que eu fiz foi acreditar. Eu acreditei porque eu já trabalho na internet, com gerenciamento de redes sociais há mais de cinco anos, e eu vi o quanto o comportamento do consumidor da internet tem modificado. As pessoas têm se tornado cada vez mais confiantes de adquirir cursos, e adquirir produtos físicos também pela internet. A gente tem se tornado um hábito, realmente. As pessoas têm se tornado mais confiantes de adquirir produtos na internet. Então, eu vi isso quando eu encontrei o marketing digital, o mercado de afiliados que antes eu não conhecia, eu vi que era realmente o negócio do futuro. Assim como Tomás Edson, quando ele lançou a lâmpada incandescente, vários empresários viram ali uma grande oportunidade, porque, sem dúvida nenhuma, eles viram que aquilo ali era o futuro. Então, da mesma forma, eu olhei para o marketing digital como algo do futuro, algo que não tem volta. A segunda coisa que eu fiz assim que eu conheci o marketing digital foi comprar um layout. Eu sei que existem muitos layouts de WordPress baratos, ou gratuitos, inclusive, para serem baixados, mas eu encontrei um e eu quis logo ele, eu quis começar logo, eu não quis perder tempo e fazer parte também desse grande mercado, que ainda tem muito para crescer. Eu acredito que daqui a cinco anos, mais ou menos, vai ser tão normal como hoje é em países mais desenvolvidos como os Estados Unidos. Então, eu queria fazer parte desse mercado também. A terceira coisa que eu fiz foi comprar o melhor curso de negócios digitais, que é o curso Expedominante, que eu tenho falado bastante aqui. O legal é que esse curso, desde o início, eu tenho feito clique a clique a minha própria estrutura digital. Não é um curso que eu preciso esperar terminar para ver algum resultado, não. Desde as primeiras aulas, você vai criando alguma coisa. E quando você percebe, são 30 módulos. No décimo, eu já estava com a estrutura toda criada, toda desenvolvida. Então, assim, é um curso voltado principalmente para você criar o seu próprio negócio, o seu próprio produto digital, criar um e-book, criar um curso online. Mas só que ele é tão completo que ele mostra desde o princípio como você criar a sua estrutura de negócio, inclusive começando com um afiliado. É muito completo e foi a melhor coisa que eu fiz. A quarta coisa que eu fiz, que foi logo na sequência do Expedominante, foi montar o meu blog. Eu já tinha comprado layout, aí com o curso eu pude clique a clique montar o meu próprio blog. E foi uma independência, porque trabalhando na internet, tendo outros designers que desenvolvem sites para mim, desenvolvem blogs, só que aí eu pude ter a independência de criar o meu próprio blog. E cada modificação que eu precise fazer, eu mesma posso fazer. Isso foi libertador. Então, a quarta coisa que eu fiz foi o blog Bolsa de Ideias de Negócio. O blog não é obrigatório, certo? Mas eu entendi que era uma excelente estratégia para atrair tráfego, tráfego orgânico, que é produzindo conteúdo, você mesmo produzindo conteúdo. Então, foi uma estratégia que eu optei sem ele. A quinta coisa que eu fiz foi estabelecer uma meta. Bom, depois que eu estive já com o blog no ar, o blog funcionando, então o que eu precisava fazer? Eu precisava alimentar ele com o conteúdo. Então, eu estabeleci uma meta de lançar esse blog com pelo menos 15 artigos e depois continuar produzindo semanalmente artigos. E desde que o blog foi inaugurado, há três meses atrás, eu realmente tenho seguido essa meta e aumentando a minha meta de continuar produzindo conteúdo. A sexta coisa que eu fiz foi um dos passos um pouco mais difíceis. Gravar vídeos. Embora eu seja jornalista e eu tenha trabalhado, eu tenha iniciado minha carreira trabalhando em televisão, eu tive muita dificuldade para começar a gravar vídeo. Por quê? Porque, como repórter, eu trabalhando em televisão, a linguagem é diferente e é um ambiente um pouco mais frio, digamos assim, para você entender. Já os vídeos do YouTube, eles precisam de um pouco mais de espontaneidade. Então, eu tive que romper uma barreira que eu não consegui ainda. Eu acredito que eu ainda tenho muito para fazer, muito para melhorar. É um desafio muito grande. Então, isso aqui é para dizer, ah, você é jornalista e não é fácil gravar vídeo. Não é. Gravar vídeo para YouTube é muito diferente. Então, essa foi a sexta coisa que eu fiz, gravar vídeos, porque também eu tive certeza que era o caminho, certo? Embora eu tivesse dificuldade de gravar vídeos, eu vi que as pessoas que trabalham com marketing digital, que tinham sucesso, estavam tendo sucesso, o que elas tinham em comum? Uma das coisas que elas tinham em comum era gravar vídeos. Inclusive, muitos que eu conheci, eles demoraram muito tempo para gravar vídeos, eles trabalharam só com blog, por exemplo, e levavam muito mais tempo para conseguir algum resultado. E depois, quando elas finalmente começaram a gravar vídeos, aí elas começaram a ter resultados. A sétima coisa que eu fiz foi persistir. Bem, só agora, nesse vídeo de hoje, você está vendo resultados. Mas antes, todo o trabalho que foi desenvolvido foi partindo de um foco, acreditando que no futuro isso daria um resultado. Então, essa é uma mensagem muito importante para você que está começando agora. O começo é sempre mais difícil. No início, a gente acha que ninguém está vendo, ninguém está assistindo, ninguém está lendo os artigos. Mas depois, com o trabalho árduo, com o trabalho contínuo, com o trabalho frequente, com o trabalho sólido e consistente, você vai conseguir obter resultados. Porque, por exemplo, hoje, depois de ter passado por esse período onde eu achava que ninguém estava me acompanhando, ninguém estava vendo, só meu esposo ou alguns amigos, eu comecei a receber, por exemplo, e-mails de pessoas compartilhando suas dificuldades, me pedindo opinião, me mandando sugestões, enfim, começando a interagir com o blog, o Bolsa de Ideias de Negócios, antes mesmo de ter qualquer resultado. Isso aí, para mim, já foi a maior vitória. Eu vi que eu poderia, de fato, ajudar outras pessoas. Eu vi que eu poderia contribuir para que, de fato, outras pessoas pudessem iniciar seus negócios, acreditar que poderiam abrir o seu próprio negócio. Então, é isso. Esse é o nosso vídeo, mostrando o nosso primeiro resultado. E eu espero mostrar vários outros, mostrar o crescimento do blog, assim como você já viu o tour aqui do escritório, como ele é simples. Depois eu vou mostrando para você o nosso progresso, porque eu sei que tudo isso vai fazer com que você também acredite em começar hoje com o que você tem, com o que você pode fazer hoje, tá certo? Eu espero que você tenha se sentido motivada a continuar, persistir e acreditar que tudo vai dar certo, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu curtir, o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e deixe seus comentários para saber o que é que você está achando disso tudo, tá bom? Eu fico por aqui, você fica com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho